Na noite deste último sábado, 12 de março, a equipe da ROCAM tomou conhecimento de que estaria ocorrendo tráfico de drogas em uma residência no bairro Cristo Rei, em São João. Numa residência, a PM avistou quatro pessoas, sendo dois homens que empreenderam fuga em uma área de mata, sendo perseguidos e não acatando a ordem de abordagem. Um deles, menor de 17 anos, tentou efetuar disparo de arma de fogo, sendo revidada a injusta e iminente agressão, este vindo a óbito no local. As equipes receberam a informação através do disco de denúncia, telefone 181, e que uma residência no município de São João estaria acontecendo tráfico de drogas, movimentação de drogas. Somando-se a isso, foi abordada uma motocicleta, alguns minutos antes da ocorrência, onde os indivíduos estavam com porção de cocaína e crack. E questionados mesmos, afirmaram que haviam saído daquela residência onde já havia a denúncia. Então, os policiais militares se deslocaram até a residência, e chegando lá, alguns indivíduos correram em direção a uma área de mata, atrás da residência. E os policiais, no intuito de capturá-los, para averiguar o que estava acontecendo, foram atrás. Em determinado momento, ali, logo no início da área de mata, havia um dos indivíduos que estava armado de pistola. E ele apontou essa arma em direção aos policiais, que para revidar a injusta agressão, acabaram utilizando-se de força letal. O indivíduo, infelizmente, veio a óbito. Então, com o indivíduo foram localizadas duas armas de fogo, mais de cinquenta munições de nove milímetros. Então, ele tinha duas armas de fogo de nove milímetros e mais uma porção de drogas. Então, foi acionado o socorro ali, o salmão, o seate, e infelizmente o indivíduo acabou vindo a óbito. E neste domingo, por volta das vinte horas e cinquenta minutos, a APM, também em São João, na mesma residência onde o jovem de dezessete anos morreu, em um confronto com a polícia, no sábado, pessoas haviam escutado três disparos de arma de fogo no local, sendo, portanto, constatado homicídio de um jovem de dezoito anos. Nós acreditamos que tenha relação, até pelo fato de ter acontecido na mesma residência. Então, esse homicídio da noite do domingo, essa provavelmente uma execução pelas características encontradas no local, nós acreditamos que tenha alguma coisa a ver com a primeira ocorrência, porque as informações chegaram que esse indivíduo que veio a óbito chegou na residência e já, provavelmente, havia alguém esperando por ele. Então, ele até tentou correr ali, mas foi alvejado pelas costas, com munição de alto calibre, calibre 12. Então, foi uma coisa que foi uma execução e a gente acredita que tenha relação, sim. Então, foram encaminhadas todas as informações para a polícia judiciária para que seja aberto o inquérito dessa segunda situação, para verificar se houve ou não alguma coisa, se teve alguma coisa a ver com a primeira ocorrência do confronto e não tem essa segunda ocorrência da execução. As pessoas que acabaram morrendo nesse final de semana, que acabaram se envolvendo, tenente, são pessoas que já havia algum registro de boletim de ocorrência, ou seja, já tinha um histórico criminal? Veja, veja, Jonas. Na primeira ocorrência, foram prendidas três armas de fogo, um indivíduo comandado de prisão e aberto, e mais outros três indivíduos. E esse indivíduo comandado de prisão, ele já tinha passagem, o mandado de prisão dele era por furto, roubo e por tráfico. Então, essas pessoas já eram conhecidas aqui do meio policial, da região, da micro região aqui do Sudoeste, e todos eles já tinham alguma passagem ou por uso de droga ou por tráfico. O segundo rapaz, eu não consigo lhe precisar, ainda se ele tinha alguma denúncia ou algum boletim de ocorrência contra ele, mas na primeira ocorrência, todos envolvidos com indivíduos na cidade. E aí Obrigado.